Esse é o Tico Avatar, ganhei do amigo Lúcio do Rio de Janeiro. Tentar aproximar, porque ele é muito agressivo, tentar aproximar a câmera dele. Ele é muito agressivo, não sei se ele vai cantar, ele quer me pegar toda hora. Ele é tão agressivo que ele embola na mão, ele é agressivo demais, só que ele continua cantando, tenta afastar inclusive, vai ser, ele quer me pegar. Isso aí, é a melhor cantoria que existe, pelo menos pra mim uma das melhores cantorias que existe. É isso aí, abraço a todos os amigos chiqueiros aí. Tchau, tchau.